O governador Ricardo Coutinho reuniu a imprensa e as autoridades da área de segurança do Estado da Paraíba, a semana que passou, para comemorar os números da violência no Estado. Segundo o governador, a violência tem caído sensivelmente no Estado da Paraíba e esses números foram apresentados à população paraibana. A região de Cajazeiras, tendo à frente a polícia civil e o batalhão aqui de Cajazeiras, tem sido uma das regiões que menos tem ocorrido criminalidade, especificamente crime de morte. Isso em virtude de um trabalho elogiável das polícias civil e militar aqui na região de Cajazeiras. Na contramão dessa notícia, o país, em termos gerais, está um caos, uma desordem, onde os vândalos estão mandando, estão quebrando o patrimônio público, quebrando o patrimônio particular. Quer dizer, ônibus incendiados, incendiados e números, agências de automóveis quebradas, agências bancárias quebradas, assaltos, como foi o caso ultimamente de Pernambuco, que chamou a atenção de todo mundo. Como se não bastasse, a ameaça de uma greve geral das polícias militar em todo país. E, consequentemente, seria um caos maior instalado na segurança pública desse país. Ou as autoridades tomam de conta do caso, ou nós teremos aí acerca de um golpe militar, para colocar ordem na casa, para colocar ordem nesse país. É que, no momento, infelizmente, o cidadão está acuado, está anedotado com essa onda de violência que se instalou no país, se instalou no Brasil. E, ao se aproximar da Copa do Mundo, ao invés de melhorar as coisas, as coisas estão piorando. As coisas estão cada vez mais deixando o cidadão brasileiro preocupado. E as autoridades, com as caras mais deslavadas do mundo, vão para a televisão, vão para a imprensa, dizer que está tudo bem, está tudo ótimo. E, quando o cidadão reclama, eles olham para o cidadão e debocham das pessoas, debocham dos cidadãos brasileiros que pagam seus impostos e que, infelizmente, são reféns desta violência generalizada no país. Olivan Pereira, Big Boy, direto ao ponto.